Então, pessoal, eu vou fazer um, vou mostrar para vocês um exemplo, tá, para exemplificar, desse terceiro exemplo aqui, ó, leitura de caracteres do teclado e armazenamento em strings apenas com o tamanho necessário. Então, é um exemplo onde a gente vai, a gente não sabe inicialmente quantos caracteres vão ser armazenados nesse vetor, então a gente vai alocar inicialmente um vetor de uma posição, tá, e aí o usuário vai, então, o usuário vai editar um valor, né, tipo A, esse A vai ser armazenado aqui nesse vetor. Tá, se o usuário editar um outro carácter, a gente vai fazer uma realocação desse vetor para duas dimensões, e aí ele vai armazenar o próprio A e mais um segundo carácter, que seria o B, por exemplo. É, se ele digitar mais um carácter, a gente vai fazer uma nova realocação de dois agora para três, e aí a gente vai armazenar os três caracteres, tá. Então, quer dizer, disso para isso é um realoque, e disso para isso também é um realoque, tá. Então, a função realoque, ela faz uma realocação de memória já existente para uma nova com a cópia, né, do conteúdo para esse novo endereço de memória, e normalmente a gente usa ela para poder aumentar o espaço de, que está ali já alocado, tá bom. Pode ser diminuir também, tá. Mas vamos lá, vamos ver esse exemplo aqui. Olha só, então, eu já deixei implementado para a gente não se alongar muito. O que que acontece, né, inicialmente eu estou fazendo uma alocação inicial de um char para essa variável str, que é, e eu tenho um carácter C, que é o que eu vou ler do teclado, tá, e o I aqui é para fazer a indexação. Estou usando a função getChar para poder já ler o carácter do teclado sem que o usuário precise digitar Enter. Então, enquanto o usuário digitar valores ou caracteres que sejam diferentes do Enter, a gente vai recebendo esse C, né, esse carácter. Vai, a gente vai aqui armazenar esse carácter inicialmente lá na posição 0, que foi alocado aqui em cima, tudo bem. E a gente faz a alocação aqui embaixo para mais um espaço. Então, a gente está fazendo o uso do realloc da própria, daquele espaço, né, o str que vai ser realocado para um novo tamanho. Esse novo tamanho é sizeOfChar vezes o I mais 1, que é, no caso, seria para duas posições, para tamanho 2, né, porque o I começou com 0, aqui a gente incrementou o I, o I vale 1, então 1 mais 1, 2. Então, a gente está fazendo uma realocação aqui embaixo para um vetor de tamanho 2. Se o usuário digitar mais um carácter diferente de 0, a gente armazena naquele, naquela posição 1, né, que é o valor de I, incrementa esse I para 2 e aí faz a alocação aqui de mais um espaço na memória, tá. Vai fazendo isso, então, enquanto o usuário digitar coisas que sejam diferentes de Enter. Tá bom? E no final, quando ele digitar Enter, aí a gente insere o barra 0, que é para dizer que terminou aquela string. Tá? Então, esse aí é o nosso exemplo onde a gente está fazendo uma realocação para que você não... É lógico, né, pessoal, aqui chamar várias vezes a função realloc vai ocupar muito, vai fazer muito processamento, né. Então, só de você fazer uma cópia de um espaço de memória para outro e copiando todo o conteúdo, né, isso a cada iteração é muito... consome muito processamento, tá. Então, normalmente a gente não faz isso, a gente faz uma alocação de um tamanho pré-determinado e quando chega no final a gente faz uma realocação. Então, essa realocação é feita apenas de tempos em tempos, mas nesse exemplo aqui a gente está fazendo de carácter a carácter, tá. De uma em uma posição para exemplificar apenas, tá bom? Bom, então, só rodando aqui esse exemplo, né, ó, gcc menos o, alocação 2. Então, ó, ele alocou um espaço de memória, eu estou digitando o A, ele já fez a alocação de uma, é, para um vetor de tamanho 2. Aqui fez mais uma alocação, mais uma alocação, mais uma alocação, mais uma alocação. Então, quando eu digitar Enter, ele coloca lá o resultado, tá, coloco o resultado lá para você. Aqui ele está colocando 8 porque ele faz um arredondamento, tá, do vetor, é, não vai ser exatamente 1, 2, 3, 4, 5, não vai ser 6, né, ele coloca 8 aqui porque ele faz um arredondamento lá do vetor de char, tá. E é isso aí. Mais uma outra coisa que vocês devem relembrar é ponteiro de ponteiro, tá, então, isso aqui eu também vou passar dessa videoaula, tem um conteúdo bem mais detalhado sobre ponteiro de ponteiro, que também eu vou deixar aqui como card para vocês, é a aula sobre alocação dinâmica, vou deixar aqui para vocês relembrarem também que é importante aí ao longo do nosso curso, a gente vai ver isso também, tá, a gente vai precisar disso, na verdade, né. E por fim, as structs e os type defs, que são super importantes, tá, vocês saberem a diferença deles, tá, então, no caso, struct é você criar um registro, criar uma estrutura, a gente vai usar direto structs, tá, nesse curso, então, deem uma olhada também no vídeo, no vídeo, né, que eu tenho sobre structs e nesse mesmo vídeo eu explico o type defs também, tá. Type def o que que é? É você dar um outro nome para um tipo pré-definido, a gente usa isso muito com structs, né, Então, você, quando cria uma estrutura do tipo struct p e coloca lá o conteúdo, né, como tá assim, esse nome struct p é o tipo que você vai usar para definir, para variável, né, então, para você declarar uma variável desse tipo, você faz struct p e é o nome da variável, tá. Mas e se você quiser mudar esse struct p para algum outro nome, né, então, daí a gente pode usar o type def, então, type def, struct p, um tipo, por exemplo, tá, então, daí esse tipo vai ser usado depois para declarar aquela variável, tá bom, então, é basicamente isso, se vocês ainda não lembraram disso, dêem uma olhada no vídeo, tá legal. E aí a gente finaliza essa aula, tá, a gente vai finalizar essa aula com esses exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem. Então, são dois exercícios, ler um arquivo texto e a cada final de linha adicionar a linha lida em uma estrutura de ponteiros para ponteiros, tá. Então, esse é o primeiro exercício que eu vou deixar para vocês fazerem. E o segundo exercício é implementar essa função substituir, que procura pela string str2 dentro da string str1. Quando encontrar essa string str2, você vai substituir a sua ocorrência pela str3. Lembrando que str2 e str3 podem ter tamanhos diferentes, então, você vai precisar trabalhar também com essa realocação aí dos caracteres para fazer essa substituição de se a string, se a string a ser substituída for de tamanho diferente da original da str2, tá. Então, essa é uma função aí que é um desafio para vocês, tá. Então, vocês podem tentar fazer ela aí, quebrar um pouquinho a cabeça para implementar essa função aí, tá joia. Então, essa foi a videoaula sobre revisão de C, tá. Então, o conteúdo da semana 1 é essa, é esse, né. Então, na quinta-feira a gente vai ter a nossa live para vocês tirarem dúvidas sobre esse conteúdo. E a gente se vê, então, na quinta-feira. Obrigado, gente. Até mais e valeu!